Abertura 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 Amém. 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 Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Amém. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Amém. 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 Pedir perdão ao Senhor, para que Ele purifique o nosso coração. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor Misericórdia. Senhor Misericórdia. Cristo, que viestes chamar os pecadores, Cristo Misericórdia. Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós, Senhor Misericórdia. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas Glória a Deus na terra e nos céus, glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhai a nossa suplica. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhai a nossa suplica. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhai a nossa suplica. Sinto Santo, na glória de Deus todo. Glória a Deus na terra e nos céus, glória, glória, paz na terra. Amém. Amém. Oremos. Deus, fonte de todo o bem, Amém. Ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Xenis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus, quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore, da qual te poribir a comer? Adão respondeu, A mulher que me deste por companheira, deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher, O que fizeste? E a mulher respondeu, A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente, Por teres feito semelhante coisa, Maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há de atingir-te na cabeça e tu a atingirás no calcanhar. Palavra do Senhor Graças a Deus Música Amém. 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 Estejam vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Amém. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão para vos servirmos com reverência. Amém. 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 Porque no Senhor está a misericordia e com ele a abundante redenção Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. Amém. 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 Leitura da 2ª Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios Irmãos, diz a Escritura Acreditei e por isso falei Mas com este mesmo espírito de fé Também nós acreditamos E por isso falamos Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Também nos há de ressuscitar com Jesus E nos levará convosco para junto dele Tudo isto é por vossa causa Para que uma graça mais abundante Multiplique as ações de graças De um maior número de cristãos Para a glória de Deus Por isso não desanimamos Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando O homem interior vai se renovando De dia para dia Porque a ligeira aflição do momento Prepara-nos para além de toda e qualquer medida Um peso eterno de glória Não olhamos para as coisas visíveis Olhamos para as invisíveis As coisas visíveis são passageiras Ao passo que as invisíveis são eternas Bem sabemos Que se esta tenda Que é a nossa morada terrestre For desfeita Recebemos nos céus Uma habitação eterna Que é obra de Deus E não é feita Pela mão dos homens Palavra do Senhor Que é a nossa morada terrestre Que é a nossa morada terrestre Que é a nossa morada terrestre Chegou a hora em que vai ser expulso O príncipe deste mundo Que é a nossa morada terrestre E quando eu for levantado da terra Atrairão em todos a mim Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Jesus chegou a casa Com os discípulos E de novo acorreu tanta gente Que eles nem sequer podiam comer Ao saberem disto Os parentes de Jesus Puseram-se a caminho para o deter Pois diziam Está fora de si Os escribas Que tinham descido de Jerusalém Diziam Está processo de Belzebu E ainda É pelo chefe dos demónios Que ele expulsa os demónios Mas Jesus Chamou-os E começou a falar-lhes em parábolas Como pode Satanás Expulsar Satanás Se um reino estiver Dividido contra si mesmo Tal reino Não pode aguentar-se E se uma casa Estiver dividida Contra si mesma Essa casa Não pode durar-se Portanto Se Satanás Se levanta contra si mesmo E se divide Não pode subsistir Está perdido Ninguém pode entrar em casa De um homem forte E roubar-lhe os bens Sem primeiro o amarrar Só então Poderá saquear a casa Em verdade Vos digo Tudo será Perdoado Aos filhos Dos homens Os pecados E blasfémias Que tiverem preferido Mas quem blasfemar Contra o Espírito Santo Nunca terá perdão Será réu de pecado Para sempre Referia-se Aos que diziam Está com o cesso Do espírito impuro Entretanto Chegaram sua mãe E seus irmãos Que ficando fora O mandaram chamar A multidão Estava sentada Em volta dele Quando lhe disseram Tua mãe E teus irmãos Estão lá fora À tua procura Mas Jesus Respondeu-lhes Quem é a minha mãe E meus irmãos E olhando Para aqueles Que estavam à sua volta Disse Eis minha mãe E meus irmãos Quem fizer a vontade De Deus Esse é meu irmão Minha irmã E minha mãe Palavra da salvação Glória a Deus Caros irmãos Irmãs Quando olhamos Para o passado Da nossa história pessoal Provavelmente Todos nós Encontramos situações Que gostaríamos Que não tivessem acontecido E ao longo dos anos Na nossa vida Essas situações Multiplicam-se Ou lembramos Todos nós De casos Em que teríamos Agido de forma Diferente Se fosse hoje Lembramos De oportunidades Que não aproveitámos Recordamos Decisões erradas Sofrimentos Da nossa vida E muitas destas coisas São apenas memórias Memórias Daquilo que somos Memórias Que fazem Que cada um de nós Seja o que é São a nossa história Simplesmente E a maior parte Dessas memórias Não nos angustiam São simplesmente A nossa história No entanto A memória Das nossas culpas Condiciona-nos No presente É diferente Altera A forma Como nos vemos A nós próprios Tira-nos A paz interior Ou seja O sentido Da nossa culpa Não é uma mera Memória Mas é alguma coisa Que afeta O nosso coração E por isso Todos nós sabemos Que a culpa É um dos pesos Mais difíceis De carregar A culpa E para a culpa Não há um remédio Fácil E todos nós O sabemos Quantas vezes Nos custa Superar Uma culpa Da nossa vida O texto O texto da Sagrada Escritura Que nós ouvimos Na primeira leitura Faz-nos ecos Faz-nos eco Entre outras coisas Precisamente Nesta realidade Da culpa Que todos os seres humanos Experimentam Todas as pessoas Experimentam A realidade Da culpa Conhecemos Conhecemos todos É uma culpa Que não é assumida Nem é responsabilizada Por isso Todos sabemos Eles vão se desculpando O homem diz Que foi ela Ela diz Que foi A serpente E por aí fora Recusam-se A assumir A responsabilidade Pelo que aconteceu No fundo Não interiorizam A própria culpa Por outro lado Ao sentirem-se culpados O que é que eles fazem? Escondem-se De Deus Fogem Ao olhar De Deus Caríssimos Irmãos Irmãs Esta cena Bíblica É a imagem Do que acontece Quando nós também Somos autores Do mal Temos dificuldade Em lidar Com a culpa Então fazemos A mesma coisa Muitas vezes Não integramos A culpa Na nossa vida Temos dificuldade Em aceitar A nossa parte De culpa Nos males Que provocamos E então fazemos isto Procuramos Justificação Para tudo Atribuímos As culpas A outros A outros culpados Que não nós A sociedade É culpada Outros indivíduos São culpados Ou é a natureza Ou a psicologia Humana O acaso O acaso Ou o azar Ou então dizemos Que é bem Aquilo que sabemos Que é mal É a nossa fuga À culpa E quando E quando nos sabemos E quando nos sabemos Culpados Ficamos muitas vezes Sem saber lidar Com a culpa Escondemo-nos De Deus E muitas vezes Carregamos Sozinhos Culpas Que nos esmagam Durante muito tempo Na leitura do Génesis O homem fica incomodado Por estar nu E este incómodo Nasce precisamente De ele se saber culpado Nasce do pecado Nasce da culpa Não é tanto a nudez física O ele estar despido Que o incomoda Porque ele antes Já estava despido E isso não era problema Agora Sente-se culpado Sente-se exposto Perante o olhar de Deus Fica à vista Aquilo que ele é Por isso ele foge Ao encontro E foge Porque não tinha percebido Que o olhar de Deus Não era acusador Isola-se Para resolver por si mesmo O problema da sua culpa Não nos revemos aqui Nesta dificuldade Em lidar com a culpa Também nós A isolar-nos A ter medo de enfrentar De ser vistos Nus Isto é De ser expostos De ficar patente Aquilo que somos Esta é a realidade Da nossa culpa Temos dificuldade Em lidar com a culpa Porque no fundo Também duvidamos Que Deus Tem a capacidade De nos perdoar E no entanto Só ele Tem capacidade Para nos tirar As culpas Só ele Tudo o resto Pode ajudar-nos Nós próprios Os outros Temos apenas capacidade Para nos desculpar Parcialmente Ou às vezes Temos capacidade Apenas para Eludir a culpa Para a esconder O Evangelho Mostra que Jesus Vem para combater O mal E para nos garantir O perdão De Deus Dizia o Evangelho Dizia Jesus Tudo Será perdoado Aos filhos Dos homens Tudo Será perdoado E no Salmo Cantamos Que a misericórdia Do Senhor É abundante Essa certeza Da fé De que Deus Quer perdoar-nos E que Deus Tem capacidade Para perdoar Todas as nossas culpas Sem limite Sem limite Leva-nos A experimentar O perdão Da nossa culpa Dá-nos a possibilidade De não carregarmos Uma vida inteira O peso De culpas Que nos impedem De viver Com confiança Tantas vezes Carregamos Uma vida inteira Culpas Das quais Deus nos pode Libertar E o Senhor Diz-nos Que a sua misericórdia É sempre Mais abundante E é mais forte Do que os nossos pecados E as nossas culpas O amor E a misericórdia De Deus São sempre Mais fortes Do que a nossa Capacidade De pecar Não há culpa Que Deus Não possa Redimir Que Deus Não possa Perdoar Não há culpa A nós O que é que Basta Ou melhor A misericórdia Do Senhor Não exige Condições Prévias Porque Deus Perdoa sempre Incondicionalmente A nós A nós Basta A culpa A culpa Que seja Irremediável Deus Tem sempre Remédio Mesmo Para as maiores Culpas e pecados De cada um de nós Irmãos e irmãs Aceitemos ser Olhados por Deus Sem medo Porque o olhar De Deus Temos a certeza Que não é Condenador O olhar Dos outros Às vezes Duvidamos Se o olhar Dos outros Nos condena Nos julga Nos aceita Ou nos perdoa Com condições Há um olhar Que nós sabemos Sempre Que não é Condenador Nem julga É o olhar De Deus Por isso Não tínhamos medo De nos expor Ao olhar De Deus Só o amor De Deus Nos garante Que são Perdoadas Mesmo Aquelas culpas Que não conseguimos Perdoar A nós próprios Que são As mais difíceis De perdoar Aceitemos Por diante De Deus As nossas culpas Para fazermos A experiência De nos sabermos Perdoados Para recuperarmos A alegria interior A confiança Para sentir Que somos amados Sem condições Para sermos Testemunhas Do seu perdão E sermos capazes Também De perdoar Que a Virgem Maria Que aqui invocamos Como Nossa Senhora De Fátima Ela que é a Mãe Da Misericórdia Nos ajuda A procurar O perdão De Deus O perdão Que tira As nossas culpas Cura As nossas feridas Interiores Purifica O coração Renova A nossa alegria E transforma A nossa vida Amém Profecemos a nossa fé Creio Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E da terra De todas as coisas Visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho Unigérite de Deus Nascido Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Gerado Não criado Consubstancial ao Pai Por Ele Todas as coisas Foram feitas E por nós Homens E para a nossa salvação Desceu dos céus E encarnou Pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria Se fez homem Também por nós Foi crucificado Sob Pôncio Pilatos Padeceu e foi sepultado Ressuscitou ao terceiro dia Conforme as Escrituras E subiu aos céus Onde está sentado À direita do Pai E de novo Há de vir em sua glória Para julgar os vivos E os mortos E o seu reino Não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida E procede o Pai E o Filho E com o Pai E o Filho É do lado E glorificado Ele que falou Pelos profetas Creio na Igreja Una Santa Católica Apostólica Professo Só o batismo Para a remissão Dos pecados E espera A ressurreição Dos mortos E a vida Do mundo Que há de vir Amém Oremos irmãos e irmãs A Deus Pai de Misericórdia Que quer salvar Toda a humanidade E passamos-lhe Cantando com toda a confiança Senhor, socorrei-nos E salvai-nos Senhor, socorrei-nos E salvai-nos Para que os homens creiam Em Deus que os criou Não se deixem enganar Por Satanás Mas escutem a voz Da consciência Oremos Senhor, socorrei-nos E salvai-nos Para que Deus Multiplique os frutos Da terra Dê aos mais pobres O pão de cada dia E a todos Ensina a ser discípulos Do seu Filho Oremos Senhor, socorrei-nos E salvai-nos Para que os pecadores Se convertam do pecado Os doentes Tenham saúde E alegria E os defuntos Recebam nos céus Da vida eterna Oremos Senhor, socorrei-nos E salvai-nos E salvai-nos Para que os membros Da nossa Assembleia Procurem fazer a vontade De Deus Pai E Jesus os reconheça Como irmãos Oremos Senhor, socorrei-nos E salvai-nos E salvai-nos Senhor nosso Deus Dá-nos a audácia De ser santos E de proclamar Com alegria Que só em vós Está a misericórdia E a abundância Da redenção Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 O que é nosso querido é o Senhor, por várias as nossas diferenças, assim como nós perdemos a canto de Deus. O que é nosso querido é a nossa vida, a nossa vida é a nossa vida. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a Vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dói-nos a paz. Dói-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Senhor Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Amém. 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 Não quisestes sacrifícios nem vítimas, então eu disse, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Amém. Minha irmã e minha irmã, eis-me aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Amém. 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 Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacó, o que põe a sua confiança no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e quanto neles exista. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti dignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes objetos, símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Esta promessa concretiza-se de modo substancial no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, dom de Deus para esta humanidade, luz para todas as nações. A presença real de Jesus na hóstia consagrada revela que Deus nunca nos abandona, mas permanece entre nós como alimento e consolo, banquete e promessa, vida do mundo e esperança de eternidade. Adoremos este Deus que se fez carne, este Deus que se oferece a nós no Santíssimo Sacramento do Altar. Ó mistério admirável da nossa fé, diante de vós vos pedimos pela nossa Pátria e por todas as crianças. Diante de vós suspiramos pela Pátria Celeste e pela inocência batismal. Diante de vós renovamos o nosso ato de fé, conforme ensinou o anjo da Fátima, e pedimos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Dizem-vos. 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 A CIDADE NO BRASIL Rezemos juntos, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrais sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Diante do Senhor, façamos alguns momentos de silêncio em adoração. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vos louvo. Fizemos estas orações de modo comunitário, mas devemos também, em silêncio, fazer as nossas pessoais. Diz-nos o Santo Padre, o Papa Francisco, na Laudato Si. A Eucaristia une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação. O mundo saído das mãos de Deus volta a ele, em feliz e plena adoração. Por isso, a Eucaristia é também fonte de luz e motivação para as nossas preocupações pelo meio ambiente. Leva-nos a ser guardiões da criação inteira. As criaturas, pela sua existência, e nós, pela fé e o canto, adoremos ao Senhor, três vezes santo, cantando. Eu sou o pão vivo descido do céu. A vida do bem viverá eternamente do mar e do mar. Eu sou o pão vivo Nascido do céu Naquilo do ver Viverá eternamente Do mar e do mar Meu Pai é quem vos dá o pão do céu Só eu posso dar a vida ao mundo Eu sou o pão vivo Nascido do céu Naquilo do ver Viverá eternamente Do mar e do mar A cada invocação respondamos Nós vos adoramos Nós vos adoramos Jesus escondido No qual está contido para nós O testamento da misericórdia divina Nós vos adoramos Jesus escondido No qual está contido O vosso corpo e o sangue Testemunho de infinita misericórdia Para conosco Nós vos adoramos Jesus escondido No qual está contida A vida eterna E infinita misericórdia A nós concedida Nós vos adoramos Nós vos adoramos Também no silêncio Do nosso coração E diz-nos o Santo Padre O Papa Francisco A família é chamada A compartilhar A oração diária A leitura da palavra de Deus E a comunhão eucarística Para fazer crescer o amor E tornar-se cada vez mais Um templo onde habita O Espírito Santo Em torno da Eucaristia Formemos uma só família Rezemos e cantemos Louvarei para sempre O vosso nome Senhor meu Deus E meu Deus Louvarei para sempre O vosso nome Senhor meu Deus E meu Deus Quero exaltar-vos Meu Deus E meu Rei E me vencer o vosso nome Para sempre Quero me vencer Vos dia Vos dia E louvar o vosso nome Para sempre Louvarei para sempre O vosso nome Senhor meu Deus Irmãos e irmãs Oremos a Cristo Senhor Pão vivo Descido do céu E cantemos Iluminados pela fé Cristo Cristo pão do céu Dê-nos a vida Cristo pão do céu Dê-nos a vida 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 E por aquelas que descobriram que Jesus é o seu maior amigo Oremos Pela nossa pátria E por todas as nações Para que os homens tenham pão para comer Vivam em paz e acreditem no Evangelho Oremos Preparamos agora para receber a bênção com o canto Pela nossa pátria Pela nossa pátria Pela nossa pátria Amém. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-vos, pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.